Em Penafiel, o Sporting não confirmou a sua candidatura ao título, nem se apresentou como equipa ganhadora. Foi uma exibição pobre, num jogo tecnicamente inferior, o disputado no estádio 25 de Abril. Apesar disso, primeiros momentos da partida pertenceram ao Sporting, que criou as principais oportunidades de perigo junto à baliza de Serqueira, guardiã do Penafiel. O Sporting apresentou-se jogando bem à frente com o Fernando Gomes, Lima de esquerda sobre o lado esquerdo, que arremata aqui em Marlon sobre o lado direito. E na zona central do meio campo, as ações de Toclas e também da Aliação. A equipa do Penafiel apresentou-se para o jogo desta tarde muito bem organizada, primeiramente no meio do campo, pressionando muito bem e marcando também muito bem o campo Sportingista e os seus atacantes. Em particular relevo a ação de Ciro. Aqui o lance mais discutido da partida, aos 9 minutos e meio, o gola do lado do Penafiel. Vamos ver, em repetição, em câmera lenta, pensamos que ajuizou bem Francisco Silva de Faro. A bola é centrada para o centro de grande área Sportingista. Um toque de cabeça e amâncio quanto a nós está em linha com a defesa Sportingista, portanto, é em situação irregular. Terá agido do bem o árbitro da partida Francisco Silva de Faro. A partir desta altura, o Penafiel reagiu e equilibrou a partida, criando ocasiões de perigo junto à baliza do Sporting. Como esta, por exemplo, um centro sobre o lado direito e Dejão perde ali no limite da pequena área. O lance do gola do lado perturbou, de certa forma, Francisco Silva, durante 10 ou 15 minutos, acumulou alguns erros. Como este que vamos ver, uma falta sobre Lima, fora da grande área, qualquer das formas em situação perigosa, que Francisco Silva deixou passar em claro. Ao intervalo, Manoel José fez alterações, fez alinhar Paulinho Cascavel para o lugar de aliança. A equipa do Sporting teve intenções de ser mais atacante. Paulinho Cascavel ligou-nos bem na frente, Marlon entrar para a direita, Lima pela esquerda, Carlos Xavier e Douglas no centro do meio canto. Mas no início da segunda parte, pertenceria ainda a antecedida da canto e o perigo à equipa da casa. Só um pouco mais tarde, com a entrada de Valtinho, o Sporting iria dar a volta ao jogo e ao resultado. Faltava no meio campo do Sporting quem levasse a bola para a frente. Saiu Douglas, entrou Valtinho e os últimos 15 minutos da partida pertenceram de facto ao Sporting. Valtinho aqui, na sua primeira intervenção, lance de perigo junto à baliza do cerqueiro. Para depois, Marlon, em duas situações muito perigosas para a baliza do Sporting. Primeiro atentivo no chapéu e depois um remate, já na grande área. No final, empate a zero. Um empate que se aceita num jogo tecnicamente fraco. Os equipas equilibraram-se. Com uma arbitragem com erros de Francisco Bateford, mas que não teve influência no resultado final.